A CIDADE NO BRASIL Deve ser difícil. Não, tudo bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que está fazendo É isso aí? Você está indo, muda a luz. Tivem! Ah, você... Tente o que está aqui. Ah, você está aqui. Ah... 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 Certo, vamos lá! E esses aqui são meus bebês. Esse aqui, com certeza, vai ser mais simples. Quais você acha que deveríamos escolher? Qualquer. Oh, não seja assim. Eu sei que você tem um olho para esse tipo de coisa. Essa é a que eu lhe dei. Ah, é? Um bom experimento, senhor. Você não pode me mentir. Eu acho que ainda precisamos alguns mais. O que nós precisamos escolhermos? Ela disse que as tantas que você pode levar, então talvez alguns mais? Um bom olho. As pessoas dão essas para declarar a sua loja. Interessante, certo? Eu acho que estamos bem agora. O que você diz? Vamos lá? Vamos lá? Um... Não precisa de se acelerar. Nós não estamos sob a arma ou nada. Eu não estou cortando por essa coisa. Claro que você está. E quando você está terminando, você vai se derrubar em ofensos de trabalho. Então, como você acha que eles vão arrumar essas flores? Não sei. Bem, nós vamos ver. Olha, tem um negócio de música ali. Comprar. Quando é que vai ficar escuro? Você esqueceu de um caminho ou algo? Eu estava indo ali comprar. Eu vou esperar aqui. Oh, ok. Mas eu posso ficar um tempo. Por que não ir para a cidade? Ei, senhor. Você quer um de vocês? Eu tenho plans tonight. Não posso esperar. O que é? O Midgar não seria Midgar sem o Plane. O que é? Estou uma ещё uma briga. Eu estou fã. Eu estou fã de silêncio. Você é um bilhete Descubra aqui, logo no segundo Eu só amo o cheiro dessa nova fabricação Eu sei que tem uma loja de armas aqui. Provavelmente tem, não é? Aerith é uma pessoa tão bonita Eu não sei a cidade, mas o meu nome é sozinho Sozinho Não há nada que você não pode ter suas mãos nesta cidade Matéria, escrape, o que você quer Purificação Fogo de eletricidade para aquele evento Ele tem o esquivo mortal Eu conheço que você tinha um K-nye Cloud Eu entendo que você deve estar ocupado, mas espero que você tenha esquecido sobre a minha pesquisa Cloud Eu tenho o mais maravilhoso Minha notícia Eu acredito que eu possa saber como desenvolver matéria de suministra Algo que há pouco pensou impossível Cientistas dizem que essa matéria pode apenas ser encontrada na nature Mas eu posso apenas poder provar o que não é E assim Cloud, eu volto a você Eu gostaria de testar essa teoria através do meu simulador de combate Para isso, eu quero que você lutasse e derrotasse data de suministra em VR Eu percebo que você encontrou minha pesquisa para ser um pouco... obtus Por favor, deixe-me saber quando você fez suas preparações Mas... Eu tenho que te dizer que eu estou agradecido por toda a sua ajuda por aqui Eu fiz isso! Eu desenvolvi uma nova matéria Então eu te invito a preparar seu simulador de combate E uma noite fantástica para as mulheres Que legal, cara! Eu estou pronto! Eu estou muito bem com ela! Eu estou muito bem! Eu estou pouco atroz minha empresa! Behio! Eu estou com você! Burn! Time for... You're done! Magias... Não, habilidades... Ah, imunidade, pontos fracos... Fogo! Neolite! Tenha divertido! A CIDADE NO BRASIL 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 É sempre a mesma coisa, cara Finge o que vocês precisar para estar segredo? Não há tempo para as aventuras e F redes sociais? OK W pretty sure Já procurei, não tem nada pra fazer está sério? Você poderia dizer isso Parece que alguém espouxe os filhos. Sim, dois de eles desapareceram. Eles fugiram depois desse cara de um cara de roupa branca. Um turco? Isso é o que eu pensava, mas não. É esse cara que sempre está estando em torno de uma roda de roupa cheia de fome. Eles dizem que ele está morto ou algo. Oh, e ele tinha algum tipo de número tatuado na sua mão. Eu não gosto do sonho disso. Eu vou ver. Eu conheço alguém que adiciona essa descrição. Eu vou com você. Ok. Ele disse que iria se mudar, né? Vamos! Eu estou com medo do dogue. Isso é o que se chama de dinheiro fácil. Você não vai parar de contar as histórias sobre essa situação. Come on. Eu sei que esse lugar é um limite para os adultos. Mas se nós queremos rescatar eles... Então... Nós temos que romper as regras. Eu sei que esse lugar é um limite para os adultos. Eu sei que esse lugar é um limite para os adultos. Eu não posso encontrar eles. Agora, vamos nos preocupar sobre os adultos. Vamos lá. Eu sei que nós temos que ir. Você tem que ir. Nós temos que ir para a gente encontrar nossos amigos, certo? Nós temos que ir para uma história com todos os adultos. Eles fugiu ao lado dessa. Cuidado! Onde você acha que eles foram? Quem sabe, eles são filhos. Não tem nada a fazer, mas olhar tudo. Eu só espero que você encontre eles, Tom. Stay back! Tudo bem, nos vemos! Vamos! É isso! É isso! É isso! Nos vemos! Vamos lá! Volte! Eu também posso lutar, você sabe? Certo! Esse é para você! Nunca foi em dúvida. Ah, eles estão! E eles não estão sejam. Estão em um percurso, então... Vem! 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 Nossa! Vem! 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 Uh! Vamos! E aí ela está Você está eu Você está eu Você está eu Você está eu Isso é isso Flávio Já está eu Fecha Você está eu Por favor? Sim Escolar Estou Isso Você está eu Enfim Você está eu Bam! Gah! Let's switch it up. Here goes. Gotta go for it now. So long. We'll be right there! Uh-oh. Stay back! Careful! Watch out! The ground's really shaky. It's cause of the reactor. You can't trust your feet. I'll go. Come on. Whoa! Whoa! Thank you. That was cool. Okay. Let's head back. Come on. Someone else! Ah! Ah! Huh? 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 Ugh? Huh? Huh? É muito legal! Como você conseguiu ser tão forte? Bem, você vê, Cláud aqui era um soldado. Ele era? Você conseguiu lidar com a guerra? Eu consegui. Deixe isso para mim. Eu não acho que não. Isso é over. Stay back! Vamos acabar com isso. Eu vou ser um soldado como você. Você não pode apenas ser um soldado. Você tem que trabalhar com isso. Cláud aqui é um bom para ser um, certo? Olha você, Sr. Popular. Isso foi muito legal, vocês. Especialmente aquele... Sim, foi muito legal. E você foi tipo... Você tem que ter tudo errado. Como assim. Não, não. Eu vou ser mais rápida. Como assim. Ok, então como... Como assim. Não é certo, Cláud? Não é certo, Cláud? Vou ser mais rápida. Você pode ser mais rápida, Cláud? Não é certo, Cláud? Disse mais rápida. Vamos! Não é certo. Tifa, espere! Tifa! 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 Tifa? O que está acontecendo? Nada. Tifa é tipo... a sua filha? Não. Mas ela é uma pessoa especial. Não é assim. É mais assim... Eu não sei como explicar. Entendi. Ele não me vê! Fique quieto! Obrigado. Desde agora, se você se torna em problemas, promete-me encontrar um adulto, ok? Ok. Eu vou. E aqui, desde que você é tão legal... Vocês são dois adultos, mas você também é uma de nós agora. Você pode vir aqui e jogar quando quiser. Ok então. Obrigado. Não se preocupe, se vai ficar bem. Não se preocupe, será que... Não é ele, mas ele parece muito parecido. Há o número, mas por que 2? Quem sabe? Come to think. A reunião. A reunião é uma reunião. A reunião é uma reunião, vamos lá. Você não sabe quem é Sephiroth, você? Sephiroth, o herói da guerra? Eu sei que ele morreu em um acidente 5 anos atrás. Eles disseram isso na notícia. Talvez eles fizeram. Mas eu tenho um sinto que ele ainda está vivo. Oh, certo. Vamos lá, vamos lá. E aí, você deve ser da Legendary. Meu pai me disse que aquele homem, ele era um soldado quando ele era mais jovem. E aí, Cláud? Eu sei que muitas pessoas aqui precisam de ajuda. Quando eu estou em um patro... Você acha que você pode... Bem, eu estou por... Eu estou no chão. Não se preocupe. Eu sempre tenho as informações mais recentes. Come by me. Tem muitas problemas que não podemos resolver, porque nós somos apenas crianças. E isso... Eu vou ter certeza de que todos os outros que você está aqui para ajudar. Então, você pode conseguir mais trabalho. O meu? Oh meu, é isso um Moogle? Você pode me ver, Kupo? Então você dois devem ser muito, muito especial. Welcome to the Moogle. Você não deve ser da Magua para trazer... Isso é verdade, Kupo. Eu espero... E você sabe... Uh... Bem... De qualquer forma, eles podem ser você se você tem o suficiente Moogle medals. Se você encontrar algum Moogle medals, você pode passar aqui, Kupo. Então, Moggy, o que você faz com os medalos que nós te damos? Oh, você sabe o que? Eu uso eles para fazer todos os que estão feliz. Claro, igual como Moogle, Kupo. Eu vejo que você está trabalhando duro, Sr. Sim. Então, o que você vai fazer? Continua trabalhando duro. Como você sempre faz. Você sabe... Huh? Eu suposto... Hello, eu sou algumas pessoas. Mas vamos ver se tem alguma coisa para comprar aí, eu tenho mais medalhas. Se tem alguma coisa que você gosta? Gold Salsa. Pedra... Pajada de prata. 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 Eu tenho um plano mentalmente os pontos de habilidade de ar. Vocês são ótimos! Obrigado a você, eu tenho um monte de medalhas, Cabo. O que significa que eu posso trazer felicidade a um monte de pessoas. Boa para você. Ei, Cloud. Talvez diga como você quer dizer. Não até que eu esteja feliz. Eu vou precisar de um monte de medalhas. Bem, isso não vai acontecer. Boa sorte, galera! Espera! Stopa correndo! Então, gente, eu vou fazer umas missões secundárias aqui, que isso não precisa. Aí, quando eu terminar, eu volto no vídeo. Beleza, então, guys. Acabei de fazer todas as missões secundárias que tinha para fazer. Consegui o modo história. Opa! Você quer? Estou estudando, então, eu posso fazer uma coisa criativa e imaginativa. Não é pra cá. É nessa aqui. Ah, o cara. Tchau, Aerith. O que você quer? Não tem visto ele antes. Ele é seu novo garoto, Toi? Ele é meu guardaço, se você precisar. Espera um minuto. Esos olhos... Ele é o que derrubou o Reno? E o que eu sou? Precisa cruzar minhas tias. Acabar minhas ias. É tudo isso. Vai ter uma lutinha agora. Cloud, deixe ele ser. O Ruud não é uma pessoa ruim. Realmente. Não, eu não sou ruim. Mas, como se você quiser, eu não sou ruim. Eu tenho que fazer coisas ruins. Mas, como se você quiser, eu tenho que fazer coisas ruins. Não se faça personal. Você, os tercos, são todos os mesmos. Todos os patrinhos. Não os chagos. Você quer falar. Porra? Você não pode nos deixar alone? Não! Vamos terminar isso. Ok, então. Então, você ainda teve o suficiente? Não, eu não acredito em que eu tenha. Você pode parar. Não, não. É o meu. Então, é o meu turno? O Cloud é bem forte, não é? Eu já vi esse tipo antes. Você não me conhece. Você é de sorte. Como esse pagamento está funcionando para você? Oh, melhor do que esperava. Vamos tentar isso novamente. Ah! 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 Eu pensei que você não queria ficar morta por tanto tempo. Por favor, deixe-nos alone. Você sabe que eu não posso fazer isso. Ah! Vai lutar mais ainda. Ganhou! Essas músicas que eu adoro. Olá, parceiro. Estou seguro de que você está tendo o tempo da sua vida, mas nós precisamos de um tempo para um trabalho, como algo sobre o Sector 7. Então, volte aqui agora. Entendido. Tem algum outro lugar para estar? Aparentemente. Entendido. 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 Você sabe que eu não posso fazer isso. E agora? Entendido. 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 Então, você está vindo? O que é? Olha Cláudia. Oh, tem ali uma Cara, ela tem os olhos feios e penetórios Vamos, não deveria continuar esperando a mamãe Ei, o que eles disseram? Boa trabalho hoje, pessoal Desculpa, eles não disseram uma palavra Mas, sabe... Ah, não importa, não é como você acreditaria em mim, depois de tudo Hum, provavelmente não Diga-me, de qualquer forma Realmente? Sim Não será muito tempo agora As flores, elas... Elas têm algo importante para nos dizer Algo que elas precisam compartilhar com nós Pelo menos, é o sentimento que eu tenho Ela tem os olhos de Marco também Talvez... Talvez eu apenas deixe de desistir Honestamente, é o que eu faço melhor Poder ter me enganado Desde o que eu vejo, você não é um desistente Bem, hoje é especial É por isso que eu estou trabalhando meu cabelo Ah, o que é tão especial? Sabe o que eu estou falando Ok, tempo de ir Learn to talk to her Did the flowers say anything? Uh, bom trabalho hoje, pessoal That's the spirit Matéria é PM You're heading in already? Yeah, that's enough for one day Já pude hoje, chega, já fiz tudo O que tinha pra fazer Tá de boa Uh, I've been worried sick Sorry, we got a little side track Dinner's ready, in case you're wondering Ah, great But before we sit down I want you to make up the guest room Gotcha Take a load off, ok? Judging by those eyes I'm guessing you're a soldier Ex-soldier I hate to ask But would you leave tonight Without any fuss? No questions You boys made a trade A normal life For power You can't have it both ways I'm back Good Now, I hope you're hungry Starving, right? Uh Uh I've never been so proud The man you've been so proud The man you've become That's the perfect type for you That's the perfect type for you, I'd say What are you doing? Uh, uh, nothing Você tinha um bom sonho? Não se preocupe, você vai sentir muito melhor no dia. E eu prometi que você iria direto. Ah... ok. Vamos tentar novamente. Por favor, me ouça mais alguma vez. Ah... Passa... Você está deixando? Então, como eu vou chegar ao Sector 7? É muito simples. Apenas cortou o Sector 6. Não é exatamente seguro, mas você deve estar bem, vendo que você é um soldado. Foi um. Promete-me. Você nunca vai falar com Aerith novamente. Por favor. Você conseguiu. Obrigado. Então tá, guys. Vamos ficando por aqui nesse vídeo aqui. Falou. Tchau. Tchau.